E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Então pessoal, se não tá ligado os jogos que estão disponíveis pra esse final de semana, vamos fazer o resumão? Bora lá? Então pessoal, o primeiro é o Street Fighter V Champion Edition 3L, tá disponível esse final de semana, hein? Muito bacana, hein? Tá disponível com todos os jogadores, será? Será que é só eu que bebo? Dá pra jogar online, certeza dá! Dá pra jogar online! Tá disponível esse final de semana aqui, pessoal, o jogo Matchbrook pra quem gosta do gênero Street Fighter V, hein? Bacana, vou deixar o link também na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Que demais! Back 4, Bled, Beta, aberto, né? Também tá disponível pra esse final de semana. Jogo de zumbi, hein? Multiplay, campanha, hein? Campanha de multiplayer. Campanha de multiplayer. Você não sabe nem eu. Campanha aí, Multiplay? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Dá pra jogar com seus amigos aí, ó, online, bacana, hein? Jogo de matança de zumbi, hein? Bora pro próximo? Esse é o tal do Mula. Sprintgate, é, também, 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 também? Também, também? Então tá bom. Cê é maluco, é? Então, esse final de semana tá disponível pra jogar, né? Campanha, multi... Campanha não, é multiplayer. Quê? Quê? Também tá disponível esse final de semana, hein? É campanha, hein? Mata, 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 muito bacana, hein? É portal com o Halo. Cê falou que era multiplayer, agora cê falou que era campanha. Eu não entendi o que ele falou. Ele é o quê? Multiplay. Então não é campanha. Então tá, é multiplayer. Eu tô muito doido, tô muito doido. Bora pro próximo? Eu não quero! Então, pessoal, o próximo é o Hitman 3, né? É, Free Star Tech Pack, né? Vamos ver qual a versão aqui. A House About All Sand. Hi, Lorena. Mais um pedaço do jogo pra você tá jogando, né? Você vai ter que abaixar ele por aqui, totalmente gratuito, né? Beleza? Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Manda bala. Bora pro próximo? Não. É, esse aqui também é jogão, hein? Tom Clane Blacklist. Quê? Tom Clane não. Tom Clance. Opa, Blacklist também não, hein? Esse é jogão, hein? Ah, foda-se. Vamos lá, Tom Clance. Rainbow Six Seed. É, jogão também. Campanha. Campanha não. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Multiplay, hein? Multiplay. Mata, mata. O jogão também tá disponível esse final de semana. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você não gostou dessa semana, vem na semana que vem. Porra! Se você gostou do resumo dessa semana, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, nada lá? Playstation. Playstation.